Íons negativos. Você já ouviu falar disso? Pois é. Comida nós ficamos alguns dias sem morrer. A água também é a mesma coisa, mas sem oxigênio em alguns minutos a falta dela já faz com que a gente leve a letalidade. Mas para isso, para que esse oxigênio possa chegar bem a cada uma das nossas células, é muito importante íons negativos, não é? Gente, para que esse oxigênio possa chegar realmente às nossas células, primeiro ela entra pelo nariz, pela boca, passa pela laringe e vai para os brônquios, depois para os brônquios, depois chega finalmente nos alvéolos, onde há uma troca do oxigênio pelo gás carbônico, não é? É como se fosse, é como se o oxigênio pegasse uma rodovia, vai para a avenida, para a rua e finalmente chega no armazém, onde você vai descarregar e carregar a sua mercadoria, ou seja, o oxigênio, não é? Acontece que para até chegar nesse armazém pode ter obstáculos, por exemplo, uma pessoa que tem bronquite, inflamação dos brônquios, que faz com que aquela avenida esteja meio bloqueada, não é? Então a passagem fica estreita, assim como a pessoa que tem asma, tem muco formando, não é? No caminho que vai impedir a passagem adequada do nosso oxigênio, não é? Por isso que as pessoas que têm esses problemas têm que recorrer muitas vezes às bombinhas, que na verdade são broncodilatadores, vai dilatar os brônquios, os brônquios para que possa o oxigênio passar de forma adequada, não é? Então o normal seria assim e uma pessoa com asma bronquite estaria assim, com o calibre totalmente diminuído, não é? Agora, para que esse oxigênio, quando chega no armazém, ou seja, nos alvéolos, para que realmente ela seja transportada pelo nosso sangue para todas as células do nosso corpo? Então aqui os alvéolos funcionam assim, então aqui está o estoque de oxigênio que você inseriu, aí o sangue vem aqui, as hemoglobinas, vem aqui e ele vai descarregar o gás carbônico e vai carregar o oxigênio e assim levar para cada célula do nosso corpo. Aqui tem um ponto muito importante, para que essa troca de oxigênio oxigênio pelo gás carbônico ocorra da forma adequada, correta, nós precisamos de algo muito importante, é o íon negativo. Você já ouviu falar desse íon negativo? Embora o nome seja negativo, ela é extremamente positiva para o nosso corpo. O íon negativo é que permite que você, as células, a hemoglobina descarrega o gás carbônico e carrega o oxigênio para levar para todas as nossas células. Então, sem o íon negativo, não há uma troca do oxigênio com o gás carbônico. Quando nós estamos em um ambiente mais saudável, junto mais à natureza, existe um monte de íons negativos. Por isso que quando você chega em próximo a uma cachoeira, onde você está em uma mata, você sente, nossa, aqui tem mais oxigênio. Na verdade, não é que tem mais oxigênio, é que o íon negativo que está no local permite que o oxigênio entre na sua corrente sanguínea. Não adianta você ter bastante oxigênio se ela não consegue chegar às suas células. E para isso, é muito importante o íon negativo. Então, junto à natureza, temos muito íon negativo. Mas nas cidades grandes, nas metrópoles, onde é tudo asfalto, poluição, tudo luz artificial, já não tem íon negativo. Tem mais íon positivo, que não é saudável para nós. Então, quando nós estamos em ambiente poluído, tem mais íon positivo. Quando nós estamos em ambiente mais junto à natureza, então são os íons negativos. Os íons negativos, elas, por exemplo, eliminam odores, agem como tem uma ação antibacteriana, não é? Olha, dá sensação de bem-estar e de paz. Enquanto que o íon positivo dá dor de cabeça, cefaleia, preguiça, não é? Então, nós temos que estar próximo ao ambiente que tem íons negativos. Se você for, por exemplo, no campo, num ambiente desse, a cada centímetro cúbico, deve ter aproximadamente 1.200 íons negativos. Após uma tempestade, você já reparou que após uma tempestade, fica tão gostoso de você respirar, parece que está oxigenando mais? Após uma tempestade, íons negativos aumentam demais. Então, aqui tem 2.000 íons negativos a cada centímetro cúbico. Numa floresta, 3.000 íons negativos. Na beira do mar, 4.000 íons negativos. Na montanha, 8.000 íons negativos. E se você chegar próximo a uma cachoeira, onde tem água em movimento, água batendo, produz muito mais íons negativos. Veja só, 50.000 íons negativos. Na mar, se você estiver numa cidade grande, poluída, ela baixa apenas para 100. Se você estiver dentro de um carro com o ar-condicionado ligado, praticamente quase zero, está no espaço do 15. Você que trabalha em loja de shopping center, o ambiente é muito bonito, parece agradável, todo mundo feliz, fazendo compras. Mas o funcionário que passa o dia todo, dentro de um shopping center, com a luz artificial, com o ar que não se renova. Se a pessoa não sai, de vez em quando, para fora, provavelmente ela vai ficar doente mais rápido. Ela provavelmente vai sentir mais cansaço, fadiga. Porque ali, praticamente, o íon negativo é quase zero. Quando tem falta de íon negativo, sabe o que acontece com as hemácias? As hemácias deveriam estar sempre soltas. É sangue fino, que as pessoas falam, que vai fluir bem. Quando nós temos falta de íon negativo, temos mais íon positivo, as hemácias se agrupam. Então, o chamado sangue grosso vai ter dificuldade de circular, principalmente pelos vasos capilares. É isso que vai trazer problema de cansaço, sem energia. Como é que nós conseguimos produzir bastante íons negativos? Se você tiver titânio, por exemplo, ela produz íon negativo desde que você bata nela. Tem que provocar atrito. Se você bater no titânio, ou turmalina, também, se você bater nela, vai produzir íons negativos. No caso do metal titânio, se você, por exemplo, uma pulseira de titânio passou de 35 graus, mais ou menos, ela também começa a gerar íons negativos, não é? E também, onde você tiver água em movimento. Sabe aquelas pequenas fontes que você pode colocar na sua sala com água em movimento? Aquilo vai produzir muito íon negativo. Aquilo é muito bom. Então, se você tiver um jardim na sua casa, e também algumas plantas que favorecem a liberação do íon negativo. Por exemplo, a lança de São Jorge e a espada de São Jorge. Então, essas são algumas plantas que vão favorecer, se você estiver na sua casa, de gerar mais íon negativo e vai melhorar a oxigenação. Tem uma experiência feita no Japão. Uma moça, lá no apartamento no Japão, que ela saía de manhã e só voltava de noite. E o cachorrinho dela ficava, então, o dia inteiro sozinho. A dona, para não deixar o cachorro sozinho, deixava a televisão ligada, a luz acesa e o ar-condicionado ligado. Esse cachorro incomodava os vizinhos porque não parava de latir. E aí, ela chamou um técnico para ver o que tinha de errado com esse cachorro. Inclusive, quando esses técnicos chegaram, esse cachorro apresentou uma certa braveza. Um cachorro, sabe cachorro brava? Pois é. Aí, levaram o equipamento para medir o íon negativo desse apartamento. Então, viram que o íon negativo era praticamente zero. Aí, os técnicos mandaram desligar a televisão, apagar as luzes quando ela sair, a janela aberta e colocar algumas plantas. O cachorro ficou dócil, tranquilo e não incomodou mais os vizinhos. Tudo por causa do íon negativo. Então, se você estiver em um ambiente com íon negativo, com certeza você vai ter mais saúde, mais tranquilidade. Se você quiser mais informações sobre saúde, como manter a sua qualidade de vida, pode entrar nos nossos canais aqui também. Tá bom? Muita saúde para você! Muita saúde para você! Obrigado.